Música Muita nebulosidade ainda se espalha nesta segunda-feira por conta de instabilidades entre Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal. A chuva tende a diminuir em Mato Grosso do Sul. O sol aparece com força na região do Pantanal, sul de Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e há previsão de pancadas de chuva localizadas a partir da tarde. Entre o norte de Mato Grosso e o Distrito Federal, tempo instável com chuva a qualquer hora e alto risco de chuva forte. Mínima prevista em Brasília de 18 graus, 19 em Goiânia, Cuiabá terá máxima de 35 graus, máxima de 33 graus em Campo Grande.